Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Semana, espero que a turma inteira esteja acompanhando, tá bom? Então, olha só, gente, na nossa aula de hoje, nós vamos começar fazendo a correção da atividade que eu pedi na aula anterior, das páginas 76 e 77. Vamos lá? Olha só, turminha, vamos iniciar aí na primeira questão, onde ele diz o seguinte, calcule as adições usando o material dourado, depois registre os resultados. Vocês podem utilizar o material dourado, mas quem não tiver em casa ou se achar melhor, pode estar fazendo por meio do algoritmo mesmo, armando a continha e respondendo, tá certo? Então, como você, essa atividade eu já pedi, então vocês provavelmente já tenham feito, a teia colocou apenas aqui o resultado final, acompanhe, tá bom? Para ver se vocês acertaram. A letra A vai dar igual a 472, letra B, 3.401, letra C, 901, letra D, 1.460, Letra E, 7.004 e letra F, 1.291. Compara os resultados encontrados com você e com o de outro colega, o que você observou? Então, nessas linhas aí a gente vai deixar em branco por enquanto, vai deixar para responder quando a gente nos reencontrar, certo? Segunda questão, arme e efetua as adições abaixo. Tem um espaço aí para vocês armarem a continha direito, não apaga a conta, tá certo? Deixa, arme e efetua. Então, o resultado final da letra A de vocês, deu 852? Letra D, que é a que está embaixo, deu 6.207? Letra G, que é a que vem embaixo, nessa mesma coluna aí, 1.044? Aí, agora vamos para a próxima coluna que está ao lado da letra A, a letra B. Letra B, deu 903? Letra E, 1.224? Letra H, 1.011? Aí, vamos para a próxima coluna. Letra C, 7.130? Letra F, 1.345? Letra I, 972? Aí, na outra página, tem a letra J, K e L. Letra J, 5.013? Letra K, essas adições aí estão moleza, né, gente? Letra K, 9.300? E letra L, 6.000, ok? Tudo tranquilo até aí? Então, agora, vamos responder aí a terceira questão. Na terceira questão, ele diz o seguinte, ó. Completa as situações a seguir. Depois, resolvas em seu caderno, conforme o exemplo. Aí, na letra A, gente, ele diz assim, ó. Situação 1. Pelas minhas contas, já comprei 152 reais. Com mais esse produto de 19 reais, o valor ficará 171 reais. É o que ele já traz. Aí, na letra B, você vai completar a situação 2. Será que eu posso pagar com... Aí, vocês imaginam, tá? Em 171 a compra. Qual é a próxima centena? 200, não é? Não é que está mais próximo 200? Então, aí, vocês vão completar. Será que posso pagar com... Ou vocês podem também colocar outro número, tá, gente? Se for 200 reais, um exemplo. Mas vocês podem utilizar 100. O número que vocês quiserem aí. Eu dei um exemplo de 200, mas essa resposta, ela fica a critério de vocês criarem outro... Outro número, outra situação problema, tá? 200 reais. Aí, ele pergunta, ó. Resolva a situação usando o algoritmo da adição. Aí, quando vocês colocarem, será que posso pagar com 200 reais? Ou seja lá outro valor. Aí, embaixo, vocês vão responder. Será que consegue ou não? E por quê, tá certo? E, na letra C, vocês vão resolver a situação 1, essa da letra A, aqui. Como? Somando, não é, gente? 152 mais 117. Arma a continha. Por meio do algoritmo, é armando a conta, tá certo? Já na quarta questão, ele diz o seguinte. Efetue as adições e seguir utilizando material dourado. Mesma coisa. Vocês podem utilizar material dourado ou vocês podem também armar a continha normal. Não tem problema, tá certo? E aí, vocês vão somar a letra A. Quando vocês fizerem aí o somatório, vocês vão observar que na letra A da quarta questão, vocês vão encontrar como resultado o número 1740. E na letra B, também esse mesmo número de 1740. Aí, ele pergunta aí embaixo, o que você observou? E aí? Lembra daquela RA que a tia mostrou, que era daquele jogo de memória que eu mostrei na outra aula? Então, é parecido com aquela situação, tá bom? Então, a gente pode observar aí que a gente soma parcelas diferentes, mas que o resultado pode ser o mesmo. Ou, também, a ordem das parcelas, olha aí, eu troquei, só inverti. 753 mais 987. 987 mais 753. Então, a ordem que eu coloco a parcela não altera o produto final, o resultado, o total final, tá certo? Olha só, gente, nós vamos agora dar continuidade ao assunto do livro aí, a partir da página 78, onde vai falar um pouquinho sobre subtração. Então, a gente vai estudar agora como é que a gente realiza as subtrações utilizando material dourado, ok? Então, vamos lá. Aí, no livro de vocês, vocês podem acompanhar aí, que tem uma continha para que vocês acompanhem como é que eu realizo utilizando material dourado. A continha é 1280 menos 1095. Então, esses números aqui estão representados com material dourado. Olha só, eu tenho o 1280 menos o 1200, aliás, o 1095, não é isso? Então, como é que eu vou realizar? Primeiro, é necessário que vocês posicionem aqui na mesa, se vocês tiverem material dourado e poderem acompanhar, tal como ele tivesse virado para nós. Só que aí eu estou posicionando tal como ele tivesse virado para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Então, o número que está em cima é o 1280. Então, a gente vai pegar e vai colocá-lo aqui, tá certo? O 1280 vai ficar aqui, para ficar na ordem certa, para vocês verem aí. Tá certo? Então, aqui eu tenho mil, uma unidade de milhar, 200, duas centenas e oito barrinhas. Oito barrinhas, tá bom? Tenho oito. 1280, tá certo? Minus o segundo valor, que é o 1095. Então, eu tenho uma unidade de milhar, representando mil. A ordem da centena tá vazia, eu não tenho centenas. Você presteu atenção aqui até o 90? Então, aqui eu tenho nove dezenas. Cada dezena vale 10. Então, aqui eu tenho 90. E cinco unidades. Ok? Até aí? Então, vamos lá. Quando eu realizo essa continha, eu preciso tirar cinco unidades daqui. Ó, aqui tá na ordem das unidades. Mas ela aqui não tem nenhuma unidade. Então, eu preciso tirar esse valor do número que está em cima, que é o minuendo. Então, como é que eu vou fazer se aqui tá vazio? Então, a gente vai começar das dezenas. Então, essa dezena aqui, do 1280, eu preciso trocar uma delas por 10 unidades. Então, vamos lá. Vamos fazer a troca. Troquei por 10 unidades aqui na caixa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Fiz a troca. Tenho agora. E agora? Eu consigo tirar cinco dessas 10 unidades aqui? Consigo? Então, esse número é o valor correspondente que eu vou tirar daqui de cima. Tá certo? Então, aqui ele tá dizendo que eu tenho que tirar cinco. Então, eu tiro uma, duas, três, quatro, cinco. Tirei as cinco. Tá? E aí, eu vou começar a formar o meu resultado. Então, o meu resultado eu já vou formá-lo aqui na frente. Vou deixá-lo aqui no cantinho e depois eu apresento a vocês. Tá bom? Então, aqui já ficou. Esse a gente já pode eliminar. Certo? Agora, vamos para a dezena. Eu tenho aqui, restou sete dezenas. E eu tenho do outro lado nove dezenas. Então, como é que eu vou tirar nove de um lugar que só tem sete? Tem como? Não tem? Então, o que a gente vai fazer? Olha para a outra ordem. Quem é a outra ordem? Da centena. Então, a gente vai trabalhar com sistemas de trocas. Então, eu vou trocar uma placa dessa aqui, vale cem. Por quanto? Por quantas barrinhas dessas daqui? Para valer a mesma coisa. Se eu sei que uma barrinha vale dez, eu vou trocar por dez também, não é isso? Então, vamos lá trocar uma plaquinha que vale sempre por dez barrinhas. Vamos lá. Então, aqui a gente realiza a troca. Pronto. Realizamos a troca. Eu troquei dez dezenas por uma placa dessa. Essa placa eu já elimino e devolvo ela para cá, que ela fazia parte dessa ordem aqui. Tá certo? Agora, eu junto tudo que é dezena de um lado só. Então, elas vêm para cá para ficar no lugar das dezenas, junto com as dezenas. A gente está sentando lá no lugarzinho dela. Tá certo? Então, e agora? Eu consigo tirar aquelas nove dezenas desse conjunto aqui de dezenas? Consigo, né gente? É um número menor. Aqui eu tenho mais. Então, como é que a gente vai realizar? A gente precisa tirar essas nove dezenas desse conjunto aqui. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Esse valor aqui representa a quantidade que eu tenho que tirar desse conjunto. Então, esse aqui eu já descarto. Tá bom? E tiro as nove que ele estava indicando. Tá certo? Então, tirei essas nove. Já tira ela de jogo. Fiquei com a quantidade das minhas dezenas. Então, essa quantidade aqui já vai para o meu resultado, que eu mostro já a vocês. Tá bom? E em seguida, eu vou para a centena. Só que aqui tem zero. Não tem centena nenhuma. Então, se eu tiro zero de cem, que é o mesmo que uma centena, vai ficar o cem. Então, eu só repito. Aí, agora, sobrou aqui os bloquinhos da unidade de milhar. Se eu sei que um vale mil e o outro vale mil, eu faço o seguinte. Mil. Eu tenho mil. Menos mil vai ficar zero, não é isso? Então, eu descarto aqui os dois blocos das unidades de milhar. E, enfim, fiquei com o meu resultado. Vamos conferir? Então, agora, eu já tenho o meu resultado. Então, eu trouxe ele para cá e vou mostrar para vocês agora quanto foi que ficou. Então, eu fiquei com uma plaquinha que vale cem, com oito dezenas e com cinco unidades. Tá certo? Então, vamos ver aqui o valor final. Uma plaquinha vale cem. Então, cento e oitenta e cinco. Então, o resultado daquela minha subtração que eu tinha aqui no começo do meu problema, mil duzentos e oitenta menos mil e noventa e cinco, vai ser igual a cento e oitenta e cinco. Então, ele vai mostrar aqui, vocês olhem, observem direitinho, façam a leitura, observem como foi que ele fez essa subtração com o reagrupamento que está aí. Tá certo? Então, observem direitinho e leiam também essas informações aqui que é muito importante para vocês entenderem. Tá certo? Mas agora, a Tia vai explicar aqui no quadro, por meio do algoritmo, como é que essa subtração funciona. Vamos lá? Então, aqui no quadro, a Tia colocou a subtração, a mesma subtração que a gente acabou de resolver utilizando o material dourado. Certo? Então, como é que a gente inicia aqui? O jeito que a gente aprendeu a realizar a subtração. E aí? Quando o número de cima, que é o mil duzentos e oitenta, que ele é chamado de minuendo, ele é um número menor, os algoritmos deles se tornam menor do que o subtraindo. Por exemplo, aqui, o zero está na hora da unidade, o zero é menor que o cinco. Então, aqui nesse caso, o minuendo é menor que o subtraindo. Tá bom? Então, como é que a gente realiza isso, gente? A gente pega uma dezena desse número aqui, do oito, que está na hora da dezena, e junta a essa unidade. Para que a gente faz isso? Para que essa unidade, que está sendo menor do que o algarismo da unidade de subtraindo, se torne maior. Entendendo que nunca a gente pode tirar, por exemplo, eu posso tirar cinco desses dois lápis? Não, só tenho dois. Como é que eu vou tirar um número maior do que o que eu tenho do total? Entenderam? Então, por isso que a gente faz essa questão aqui. Ele vai emprestar uma dezena para o zero, que é a unidade. Então, o corte, ele fica apenas com sete. Ele não vai emprestar uma dessas dezenas para o zero, que é a unidade, do minuendo. Então, esse um que saiu daqui, veio para cá. Tá bom? Então, aí eu faço. Eu tenho cinco. Para que eu chegue a dez, quanto é que falta? Cinco. Para chegar a dez, quanto é que falta? Ou quem prefere também utilizar dez, não é cinco? Aí fica a critério, tá bom? Então, eu cinco. Para chegar a dez, eu tenho cinco. Por quê? Porque eu sei que cinco mais cinco é dez. Ok? Aí eu venho para cá. Agora, novamente, eu tenho a mesma situação aqui. O nove, que é a dezena do subtraído, ele está maior do que a dezena do minuendo. Isso não pode. A dezena do minuendo tem que ser maior sempre do que a do subtraído. Mas a gente consegue resolver? Consegue? Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui. O dois, que está na ordem da centena, vai ceder um para ele. Então, eu tenho dois. Tirei um para ele. Ficou um apenas, tá? Então, agora eu fiquei com dezessete. Agora, eu tenho nove. Para que eu chegue a ter dezessete, quanto que falta? E aí, fazendo essa conta, a gente vai perceber que vai restar oito, não é, gente? Então, oito. Tá? E agora, eu tenho zero para chegar a um ou um menos zero? Um. Tem diferença, né? Quando a gente tira o zero de um algarismo. E aqui, um menos um ou um para chegar a um também é zero. Que número restou? Isso mesmo. Deve ser treinta e cinco, o mesmo número que a gente encontrou aqui com o material dourado. Tá bom? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre subtração, pedindo aqui com reagrupamento. E eu vou deixar agora para que vocês pratiquem isso que a gente aprendeu hoje, fazendo a atividade do livro de vocês, que está aí na página oitenta a oitenta e oitenta e oitenta e um. Tá bom? Então, um grande beijo. Na próxima aula, a gente corre e se ativar. Tá certo? Tchau, galera. E até a nossa próxima aula.